Boa noite, amigos da XCT. Estamos hoje, novamente, com a mesma equipe que tivemos no outro programa, que o nosso diretor Abel, o Luiz Augusto Muller e o nosso amigo Carlos Cruz. Nós vamos dar continuidade às regras do futebol que houve essas alterações. Agradecemos a companhia sempre dos amigos da TVN, Canal 23, da NET, Canal 6 e dos nossos internautas. Boa noite. Boa noite, telespectadores da XCT, do Visão Global. Continuamos falando sobre as modificações da regra. E a 9. A 9, eu vou lembrar de um lance que houve um gol, em que a bola bateu no árbitro, foi Santos e Palmeiras, me parece. Foi isso, não é? Há uma modificação hoje que ela pode bater nos oficiais de arbitragem dentro do campo de jogo. Então, não há modificação nenhuma, só uma complementação. Vamos passar, então, Adalê. Para a 10 e a 10, eu vou pedir para o Cruz e o Muller darem uma definição nessas mudanças. Boa noite, Adão. Estamos de volta. Falei no programa passado que, de repente, podia ser o tempo meio escasso. Então, vamos tentar encurtar aí, porque o Abel fala demais, Cruz, então... E eles não deixam tempo para mim falar. Mas vamos tentar resumir mais um pouco. Então, vamos, na sequência, com relação à regra 10, as modificações que a FIFA colocou. E ela aborda aqui as situações, a competição daquelas tipo mata-mata, as decisões por penalidade, chutes da marca do pênalti. Estabelece que o árbitro lançará uma moeda para escolher a meta. Que não era assim antes. É. Hoje, o árbitro sorteia. Vamos jogar. Cara, é lá, por aqui, e deixa uma brecha, Adão, porque, entre parênteses, eles colocam o seguinte texto. Salvo se existirem questões climáticas de campo de jogo, de segurança, a serem consideradas. Então, se você entender que uma determinada goleira está, uma determinada área de penalidade, lá onde vai ser arremessado as penalidades, ela está prejudicada porque metade dela está embaixo d'água, não vai fazer sortear. Aí vai o que eu falei no programa passado, o bom senso. Então, você evita o sorteio e define como a outra área está sendo melhor. Vamos partir para aquela outra área. Deu problema nessa aqui, isso aqui tem confusão, deu briga na torcida, não sei o quê. Vamos evitar o sorteio. O árbitro decide. O árbitro decide. Continua decidindo. O goleiro pode ser substituído a qualquer momento, se a equipe ainda não fez todas as substituições. Então, a equipe tem direito, depende do regulamento, normalmente as três substituições. Se a equipe não fez ainda as três substituições, o goleiro pode ser substituído nessa decisão por penalidades. Independe das substituições já feitas. Depende delas, porque se já foi feita as três, ele não pode fazer. Não pode fazer. Um jogador temporariamente fora do campo, por exemplo, lesionado, poderá participar das cobranças. Poderia explicar, sim, mais detalhes. Aconteceu, ele sentiu mal, sentiu dor de barriga, deu uma câimbra. E ele está escalado para bater a penalidade. O técnico acha que ele é fundamental. Então, você pode relacionar ele, ele vai lá no banheiro, faz as necessidades dele e volta e participa da cobrança. Esse é o dispositivo que a FIFA colocou. Permite que ele... Hoje até está um pouquinho diferente mais já, porque você não pode nem... Não precisa mais nem apresentar a sequência que era obrigatória. Você tinha que apresentar uma lista, vai bater o fulano, o Beltrano. Hoje não, você já faz a relação, diz para o árbitro quem é que vai bater, mas na sequência você não precisa definir quem é que vai bater. Primeiro é o fulano, segundo é o Beltrano. Não há mais essa necessidade. O que mais que nós temos aqui? O jogador temporário... Ambas as equipes devem ter o mesmo número de jogadores e durante o jogo, antes e durante a partida. Então, uma equipe terminou o jogo com nove jogadores. A outra não teve nenhuma expulsão, está com 11. Essa equipe que está com 11, ela precisa retirar dois atletas e está com o mesmo número de jogadores da outra equipe. Esse esclarecimento é muito importante. É muito importante que a maioria não sabe. Se por acaso ocorrer, a equipe está com 9 e 9, e um atleta cometer uma infração e você, como árbitro, entender que deve ser expulso esse atleta. A outra equipe não precisa tirar, eliminar um jogador. Hoje, era assim, desculpa, era assim, iniciou a execução das penalidades. Se você tiver que expulsar um atleta de uma equipe, essa equipe tinha 9 e fica com 8, a outra continuava com 9. Agora, na modificação, a FIFA coloca que você também é prejudicado, você tem que tirar um atleta, mesmo que você tenha expulsado outro jogador, a sua equipe tem que tirar, eliminar, para continuar com o mesmo número de atletas. Do adversário, no caso, saia um jogador. Antes, você continuava com os teus, completos, hoje, você precisa sempre, antes e durante a execução das penalidades, você tem que estar com o mesmo número de atletas. mais alguma coisa ainda? Ambas, é que considera-se um chute terminado, concluído, quando a bola ultrapassar uma das linhas do campo, ou parar de se mover, incluindo quando segurada pelo goleiro. Isso aí, até tinha uns vídeos circulando, de que era colocado como um folclore, mas está bem esclarecedor hoje. Era um atleta que bate a penalidade, ela bate na trave da goleira, e some até da imagem de quem está filmando o jogo. Aí o cara que bateu se lamenta, ajoelha, chora, o goleiro sai vibrando, e daqui a pouquinho essa bola volta, começa a aparecer na imagem de novo, e, por aquele fenômeno da natureza, veio um vento sul, subindo o ano, e soprou a bola para dentro do gol. Então reverte tudo, o que a FIFA está colocando agora. A bola só se encerra a penalidade quando a bola ultrapassar uma das linhas de campo, ou seja, vai para fora, a linha de meta ou lateral, ou a linha de gol, ou parar de se mover. Então, caracterizando exatamente esse lance, de que aquela decisão que o árbitro doutou, de que a bola não teria sido o gol, ela volta, tem validade. Isso foi modificado porque na Alemanha, no jogo da terceira, na Alemanha, aconteceu que o batedor bateu, a bola bateu na trave, ele se ajoelhou no campo, virou de costa para goleiro, o goleiro saiu da goleira, a bola bateu no chão e entrou na goleira, e foi consignado o gol. Antes da observação do Cruze, isso aí me lembrou muito quando o senhor Nestor deu curso para nós, e ele contou uma história bem interessante, que tinha um cara que encheu o saco fazendo pergunta. E aí o cara fez e perguntou, não era o Cruze, viu? Adão, vou te lembrar quem era, Adão. Paulo Nardim. Lembra do Paulo Nardim? O paiate. Aí ele disse que o jogador chuta a bola, vai, sobe, 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 sobe e não desce. Qual é a decisão do árbitro? Aí o rei disse, não, é o seguinte, comunica o papo que aconteceu um milagre. Carlos Cruz. Não, pode me botar nas perguntas, mas não é essa boba aí. Eu estava voltando lá no início, que o Muly falou, é que essas ergas foram feitas para o árbitro cagão, porque sempre o árbitro que tinha que decidir nas modificações, a meta. E aí alguns regulamentos, para evitar isso aí, de medo que, por exemplo, um paulista lá, Corinthians, Palmeiras, o Cássio Colêsse, Magolê, então os regulamentos que botavam esse sorteio aí. Porque o cagão para escolher, a meta é eles que tinham que escolher. E eles, por essa palavra que eu falei, não tinham decidir tudo. E alguns regulamentos colocaram o sorteio para ajudar justamente esses caras que estavam apertando para esse tipo de decisão. Parece que agora esclareceu com isso aí, com o Muly falou. É essa parte só que eu acho que o Muly e o Abel esclareceram muito bem. E essa bola depois pega no pau, não é como o Muly falou no início, ela só vai parar justamente quando a bola sair para fora do campo. Senão, enquanto ela estiver se movendo, está valendo. Bom, vamos falar agora sobre a regra 11, que é a mais complexa, e talvez junto com a 12, mas nós vamos ter que ser mais rápido. Então, com relação a 11, impedimento, a linha do meio é neutra para o impedimento. O jogador deve estar no meio do campo, o jogador deve estar no meio do campo do adversário para poder ficar em posição de impedimento. Um detalhe importante na modificação é a seguinte colocação. O impedimento se caracteriza, Adão, tu lembra disso, que é o atleta estar na posição de impedimento se ele estiver no campo do adversário. Isso, tu é. E era punido onde ele estava, porque se o lançamento foi para ele lá naquela posição, lá era colocada a bola para reinício do jogo. Agora a FIFA coloca o seguinte, se esse atleta estava no campo adversário, ele voltou para o campo. Ele voltou para o campo. Então, ele se colocava, quer dizer, ele recebia a bola na posição... Deixa eu tentar esclarecer, porque eu acho que eu não fui claro. O sujeito estava na posição de impedimento quando a bola foi lançada para ele, então ele estava no campo do adversário. Mas ele recebe a bola no seu campo. E ali ele estaria na posição correta, no seu campo. Antigamente, a punição era feita lá porque se caracterizava que o atleta estava impedido quando ele estava no campo do adversário. Hoje a FIFA coloca que tu vai e puniu a posição do atleta ali onde ele recebeu a bola, mesmo que seja no campo dele. Não sei se ficou claro aí... Só ajudando o Mule, é que antigamente é onde ele participava, digamos, não, de mim, é onde ele estava no momento que ele partiu. Digamos que ele estava impedido numa posição e partiu para a bola, mesmo que ele tocasse lá na bola, lá que ia ser caracterizado de impedimento, voltava para cá de onde ele partiu. E hoje não. Hoje mudou a série. Não é de onde ele parte. Hoje é de onde ele, de fato, interfere no jogo. Por isso que ele vem do campo adversário para o campo dele. É ali que ele interfere na bola e é ali que, mesmo sendo no campo dele, tem que ser marcado o tiro livre indireto. Mule, pode dar a sequência. Ao julgar uma posição de impedimento, não são levados em conta os braços dos jogadores, inclusive os goleiros. Isso já foi abordado em algumas outras decisões que a FIFA colocou, para caracterizar de que, como os braços, mãos, o sujeito não pode fazer, cometer nenhuma infra... fazer o golo com a mão, então você não leva em consideração braços e mão do atleta. Mas o restante, qual que é? Se o pé meu é maior que o teu e eu tiver com um dedinho à frente, eu vou estar na posição de impedimento. Só ajudando o Mule também, é que, quando foi feita essa regra do que os braços não valiam, ficou sempre na dúvida sobre o goleiro, se os braços do goleiro contavam ou não contavam. Então, hoje, a FIFA só esclareceu isso aí, porque nada modificou. Modificou somente isso, que os braços do goleiro também não contam para fins de impedimento do atacante. Eu até sugiro o Cruze, porque, de repente, tu quer continuar com a interferência do adversário após a defesa deliberada. Desvio ou rebote também é infração de impedimento. O defensor fora de campo só será considerado ativo até o jogo ser paralisado ou até sua equipe jogar a bola claramente para fora da área penal de pênalti na direção da linha do meio campo. O mesmo ocorre no retorno do atacante. Antes disso, o ponto de retorno do jogador ao campo de jogo é o ponto para a posição de impedimento. Só esclarecendo, um jogador, defensor morto, morto, durante o jogo ele cai morto atrás da goleira ou do lado da goleira. Exagerei, morto. Ainda ele está contando como defensor para fins de impedimento. Ele só vai deixar de constar e vamos ter que dar uma testada de óbito para ele depois que a defesa dele, o time dele mandar a bola lá para o meio do campo, sustentando para fora da grande área ou um jogo sendo paralisado por óbito por qualquer outro motivo. E, por último, se um gol for marcado com um atacante dentro do golo, porque ele está fora do campo, está dentro do golo, ele poderá, esse atacante, ser punido por impedimento. Não necessariamente. Se ele está... Vamos usar o exemplo do Cruz. O cara morreu lá dentro do golo. Ele estaria em uma posição de impedimento. Mas está morto, não interferiu em nenhum momento ao atleta, ao goleiro, tudo bem. O jogo segue normal, o gol é válido. Agora, se de alguma forma ele chamar a atenção do goleiro, pô, fulano, olha aqui, estou aqui, prejudicar, interferir na posição do goleiro, ele vai ser punido por impedimento, mesmo estando fora do campo de jogo. Então, um exemplo rapidinho. Se o goleiro estiver adiantado dentro da área de meta, aí tem um atacante atrás dele, ele nem viu. Ele chutou a bola, a bola entrou, e aí o atacante até saiu fora. É legal. É legal. É legal. Se de alguma forma tu viu que ele, pô, fulano, chamou o goleiro, usou, pá, estou aqui, interferiu no atleta adversário, vai ser punido por interferência e impedimento. Até a interferência verbal será punido. Vamos, então, da segmento, tem mais alguma coisa? Eu acho que com a 11 é essa, então vamos partir para 12, faltas e incorreções. Quando há falta, envolver um contato físico, sempre terá um tiro livre direto. Se houver contato físico, sempre tiro livre direto. Se o árbitro conceder vantagem após uma infração de cartão vermelho e depois o jogador infrator se envolver no jogo, será marcado um tiro livre indireto contra a equipe. Fala. Vou fazer uma pergunta para o Cruze. Está dizendo aqui que tem que ter contato físico. O jogo perigoso, a famosa solada, aonde vamos caracterizar agora? Se for uma solada na bola, que não houve contato físico do jogador, se caracteriza como um tiro livre indireto aonde aconteceu esse lance aí. Se houver o contato físico, se ele pegar a bola e o jogador junto nessa jogada perigosa, ela passa a ser uma jogada de tiro livre direto. Continuando, alteração da regra para punição de mão na bola. Nem toda mão na bola é motivo de cartão amarelo. Este cartão amarelo agora está vinculado a parar ou interferir um ataque promissor, assim como em outras faltas imprudentes. Então, não é queimar cartão porque houve um toque, houve uma mão na bola. Tu vai punir se se caracterizasse, no teu entendimento, essa mão na bola, ela caracterizou, não permitiu que houvesse um ataque promissor da equipe adversária. Inclusive, há tempos atrás, né, Cruz, a gente até comentava que às vezes os árvores no meio do campo, qualquer toque na bola, eles davam cartão amarelo, que era incorreto. E agora, ao menos, está sendo definido nas tuas explicações. Perfeito. Mas, infelizmente, eu estou vendo que muitos árbitros não leram. Inclusive, não admito ou impediu um ataque promissor com uma falta no meio do campo. A não ser que assiste por outro motivo, por temerar, por cartão amarelo, tudo bem. Mas não pundiu um ataque promissor. Outra coisa que eu vi num jogo também aqui, e nosso aí, um árbitro dando cartão amarelo, quando o goleiro foi despachar uma bola, foi impedido de despachar, foi estorvado por um atleta, e esse árbitro deu o tiro livre indireto muito certo e deu um cartão amarelo muito errado. Porque uma bola está na mão do goleiro, vai ser dada no balão, não impede ataque nenhum promissor, nem sabe para que lado vai aquele balão. Como é que pode dizer que foi impedir um ataque promissor? O goleiro vai lançar uma bola, depois de um escanteio de qualquer, que ele pegar e for ele dar um balão, e se alguém interferir, é só tiro livre indireto, é sem cartão. A não ser que esteja por outro motivo, resistência, persistência, nesse tipo de coisa. Aí sim. Abel, a 12 tem umas modificações importantes. Por exemplo, a falta de tiro fora do campo de jogo são executadas sob o ponto mais próximo da linha delimitada do campo. Até um pênalti pode ser marcado fora do campo de jogo hoje. Muli, isso precisa exemplificar aí para nós. Até antes dessa modificação, o que ocorreram, assim, em uma jogada que acontecesse, Adão e telespectadores, ela ocorria fora do campo de jogo. O sujeito usou um artifício. Vamos dar um exemplo de uma meia-lua. E ele precisava sair fora do campo de jogo para completar essa meia-lua. E no lado de fora do campo, o jogador sofria uma infração. O adversário cometia infração. Tu não podia botar a bola lá fora do campo de jogo para bater ali, porque era fora do campo. Então, tu paralisava. Se a falta era passivo de cartão amarelo, tu advertia o atleta com o cartão amarelo. Se fosse violenta, tu expulsava o atleta, mas reiniciava o jogo com a bola ao chão. ali onde tu interrompeu o jogo, dentro do campo. Hoje, a FIFA permite que, num lance assim, a falta ocorrendo fora do campo de jogo, tu estabelece um tiro livre contra a equipe dentro dos limites do campo. O jogo tem uma área, né? O jogo tem uma área penal. Se for naquela condição de que a falta ocorreu dentro da área de pênalti, vai ser consignada uma penalidade contra essa equipe. Só compreendendo o que foi dito pelo Abel e pelo Mule, muito bem, mas tem que ser falta, mesmo fora do campo, dentro das linhas da área de pênalti, uma falta de tiro livre direto. Porque se a falta de tiro livre indireto, ela continua sendo tiro livre indireto e não sendo marcada de penalidade máxima. É, de fato, uma coisa que eu não me lembro de ter lido, porque todas as vezes as regras diziam que a falta tinha que ser aonde aconteceu. A falta tinha que ser batida, o tiro livre direto, aonde aconteceu. Agora que botaram na regra nova, que também pode ser marcada uma falta, um pênalti fora do campo de jogo, eu vou voltar... Basta dizer que eu também, apesar que eu leio, leio, às vezes eu tenho uma dúvida. Agora eu vou ver se, de fato, lá na regra 12, lá no tiro livre direto, diz que aonde aconteceu. Porque essa é marcada onde não aconteceu. E essa é marcada onde estava a bola. É, hoje diz que qualquer falta fora do campo de jogo será cobrada mais perto de onde aconteceu. Se aconteceu na linha de fundo, vai ser cobrada a penalidade máxima. Teria mais alguma coisa sobre essa regra? Uma complementação que a FIFA coloca é que quando o jogador impedir um golo ou uma clara oportunidade de golo da equipe adversária com falta de mão na bola, o jogador deve ser expulso onde quer que a falta ocorra. Uma tentativa de esclarecimento que a FIFA coloca para deixar mais clara a situação. E quando o jogador cometeu uma falta contra um adversário dentro da pória pré-área penal, que impedir um golo, ou uma clara oportunidade de golo do adversário, e o árbitro conceder um pênalti, o jogador infrator será advertido com o cartão amarelo. Salvo se a falta for segurar, puxar ou empurrar, o jogador infrator não tentar jogar a bola, ou quando não houver possibilidade de jogar a bola, ou a falta for punível só com o cartão vermelho, independente da parte do campo em que ela ocorra. Exemplo, falta grave ou conduta violenta. Eu só tenho uma dúvida aqui com vocês, eu sei que também tem os telespectadores, que gostam do futebol. Aquele lance que vai ir em direção ao gol, e o jogador é derrubado, não é mais cartão vermelho, né? Pela nova regra, ou estou enganado? Se for fora da área, continua a expulsão dele ainda. Se for dentro da área, tem que depender se ele está participando ou não, não tem fio no adversário, ou jogando na bola, porque aí não é. É porque tirar justamente que quando era a penalidade máxima, expulsão, tinha três, o atleta era por três situações. Primeiro, por impedir o golo, por fazer a falta, e mais a suspensão do próximo jogo, até quatro, porque saiu daquele jogo também expulso. Agora, quando é fora da grande área, sempre vai ser expulso também. E sempre tira o livro direto. Quando é na penalidade máxima, tem que ver se ele disputou, se ele não disputou, se ele tem fio, ou não tem fio no adversário. Aí é cartão amarelo e não é cartão vermelho. Vamos para a décima terceira, não. Eu inverti a ideia. Tu inventou a ideia. Vamos para a décima terceira, tiros livres. A grande diferença hoje é que tem que se saber o que é interromper um tiro livre ou interceptar. Aí está a diferença da regra de tiros livres. A bola após o tiro livre ser executada, se ele interceptou ou se ele interrompeu a jogada. A diferença é essa aí. Então vamos já no tiro penal. Vamos no tiro penal, que é a 14. Declaração clara de quando um tiro penal termina ou se completa. Então é isso que a gente já verificou antes. Algumas infrações sempre são punidas com tiro livre e indireto, independente de o tiro penal resultar ou não em gol. O tiro livre e indireto, se o jogador não identificado cobrar o pênalti deliberadamente, cartão amarelo ao jogador que chutou. Tiro livre e indireto, se o jogador não identificado cobrar o pênalti deliberadamente, você vai punir o atleta com o cartão amarelo, esse jogador que chutou. Então, só exemplificando, eu vou bater o pênalti, aí o cruz vem... O árbitro precisa saber quem é o atleta que vai bater. Eu vou bater o pênalti, aí o cruz vem e bate o pênalti. Cartão amarelo para o cruz. E repete o lance ou não? Atira indireto contra o cruz. Para começar, se eu vou bater o pênalti, é golo certo. O golo é certo. Mas, eu só quero dizer o seguinte, mas se o jogador é identificado... Eu sou identificado, mas ele bate no meu lugar, não interessa se a bola entrou no golo ou não foi. Ele vai receber cartão amarelo, o tiro livre e indireto vai ser aonde estava a bola naquele momento. Porque esse, ele já cometeu inflação quando ele invadiu. E a segunda inflação quando ele tocou na bola. Como essa segunda inflação é mais grave, então vai ser o tiro livre e indireto lá na bola. Mas, se ele invadir e não tocar na bola, e o árbitro vai ser, aí o tiro livre e indireto é aonde ele invadiu. Agora, aqui, nesse caso, que ele não é identificado, é aonde ele tocou na bola. É ali a cartão amarelo, o tiro livre e indireto. Independe se ele fez ou não fez o golo. Não bate o pênalti, claro. Não, o pênalti já foi batido. No momento que ele invadiu, se ele não bateu o pênalti, ele não cometeu inflação nenhuma, só na invasão. Mas a inflação mais grave é quando ele bate. E aí sim, aí já a partir dali é um cartão amarelo, o tiro livre e indireto. Independe se foi golo ou não foi golo. Há uma diferença hoje do tiro livre e indireto se a bola não for tocada para frente, no tiro penal. É aquilo que nós discutimos já sobre a bola para frente. Se ela passar um palmo da linha da cobrança da penalidade máxima, está válido o lance. Vamos agora, então, tem alguma observação ainda sobre o pênalti, o tiro de pênalti? Então vamos ao... Temos no final, não é? É que tem várias situações na penalidade máxima, tem várias invasões de impedimento, tem várias infrações na conduta antiesportiva e carrega 12. Eu vou pedir licença para o Abel, já que estamos no final. Esse, o Abel, é o diretor do departamento técnico, eu e o Mulo somos assistentes do departamento técnico, junto com o Abel. Como está, vai para todo o interior, vai para todo o Porto Alegre, é o programa de hoje. Então o departamento técnico do sindicato está à disposição de vocês, lá no telefone do sindicato, para dar palestra em ligas de arbitragem, em prefeituras e em empresas. Como está faltando poucos minutos, eu passo novamente a palavra para o Adão. Bom, faltou o arremesso lateral, o tiro de meta e o tiro de canto. A gente procurou... A 15, a 16 e a 17, por favor. Mas estamos encerrando o programa, gostaria de agradecer ao Abel. Muito obrigado pelo teu convite, é uma satisfação imensa. Como o Cruz falou, o departamento técnico do Safer, que está à disposição a nível Rio Grande do Sul para qualquer palestra. Muito boa noite também ao Müller e ao... Boa noite, Adão. E o Mico. E o Proso. E estamos encerrando o programa, foi um programa diferente, foram dois programas com continuidade. Acho que foi muito importante para os nossos telespectadores do mundo do futebol. Muito obrigado e até a próxima semana. E aí 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 Obrigado.